Olá pessoal seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal eu quero pedir desculpa para toda a minha audiência aqui do canal e eu tive oito meses afastado do canal sem poder gravar vídeos eu estava com problemas problemas de saúde e não podia mexer com gravação então eu tive esse tempo todo afastado do canal não totalmente afastado sempre respondendo alguns comentários mas sem gravar vídeo mas agora eu creio que a gente vai estar junto aí com vocês gravando vídeo aí e trazendo informações para o canal continua assistindo o canal é compartilhando e dando seu like aí que é muito importante quero agradecer muito muito obrigado pelos 640 inscritos já no canal é para mim é uma grande satisfação porque isso aí foi escrito de um a um e eu alcancei esse 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 tanto dia de pessoas aí eu sou muito agradecido por isso e eu quero trazer um vídeo rápido hoje aqui uma informação é eu estou aqui na minha fanpage aqui e quero mostrar para vocês é essa é a minha nova fanpage no facebook é peço que vocês é curte entra aqui curte e veja os conteúdos que tem aqui é sobre afiliados sobre como ganhar dinheiro na internet né então é tem vários conteúdo que tem várias coisas boas aqui para você ver e curtir e compartilhar e usufruídios também então eu quero passar para você hoje uma dica muito importante para você que tem uma fanpage para você que tem um perfil no facebook ou até mesmo grupo aí é como adquirir conteúdo virais para fanpage por exemplo igual esse vídeo aqui ó esse vídeo eu coloquei ele postei ele ontem ontem à noite né ele teve poucas pessoas porque é foi mais ou menos umas 10 horas da noite que eu postei não é hora não é um horário próprio para estar postando mas olha o tanto de desenvolvimento que já tem o tanto de pessoas que já alcançada que ele já alcançou e o tanto de visualização então eu quero ensinar para você aqui nesse nesse vídeo que eu tô gravando como adquirir esses conteúdos virais para sua fanpage por exemplo GINF você adquirir GINF que relacionado com o que você tem na sua fanpage então eu quero é antes de começar a mostrar para você essa estratégia vai ser um vídeo rápido eu quero pedir para você se esse vídeo servir para você você não deixe de deixar o seu joinha aí e compartilhar com seus amigos é no nas suas redes sociais e também se inscrever no canal você continua me ajudando ok então vamos para o vídeo eu quero mostrar para você aqui um site de GINF que é muito bom esse site é gratuito é esse daqui ó é GINF ele você entra nele aqui completamente gratuito e aqui já tem uma amostra de de como é os GINF daqui e aí você está procurando por alguma coisa você procura aqui nessa barra de pesquisa aqui você por exemplo vamos procurar por marketing marketing vamos ver o que que vai minha internet está meia fraca peço desculpa aí se demorar um pouco para abrir mas já abriu e olha aqui ele já está já deu aqui algumas coisas sobre marketing aqui você quer fazer um vídeo engraçado aí para as pessoas curtirem para as pessoas olhar no seu trabalho na sua fanpage então você vem aqui olha aí e é fácil para você fazer isso você não pode postar GINF no facebook não tem como postar mas eu vou te ensinar como você converter esses GINF em vídeo em vídeo você entendeu aí você passa o mouse em cima do GINF que você queira e aí você vem aqui ó nessa correntinha do link aqui ó e clica com o botão esquerdo em cima botão esquerdo do mouse e ele já copiou aí vai aparecer essa mensagem aqui ó link copied né e aí você copiou o link agora agora nós vamos para um site para outro site gratuito para converter ele em vídeo é esse site site aqui ó o converte é conversor de ficheiro aí vai aqui nesse nesse site você vai vir aqui também nesse 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 nessa correntinha aqui clicar aqui aqui vai aparecer essa barrinha aqui você cola o link dá um contra um contra um contra um contra um contra o V aqui colou o link você vem em submeter aí vai aparecer isso aqui você vem aqui nessa opção aqui ó clica aqui nessa flechinha vai aparecer várias opções ou várias é coisa que você vai aqui tem documento e-books vídeo é fonte você vem aqui 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 você vem em converter aí ele vai demorar talvez demora um pouquinho para converter e já tá convertendo e aí quando aparece essa barra verde aqui descarregar quer dizer fazer download você já tá pronto o seu mp4 seu vídeo no formato mp4 aí você só clica aqui ele vai fazer o download aí ele vai fazer o download aí é rapidinho né e aqui você vem eu costumo vir aqui nessa barra nessa setinha aqui e ir na pasta e já renomear né para a questão da gente saber qual que foi vem aqui vou em renomear né e aqui eu já escrevo marca e tá pronto o meu vídeo para mim é colocar numa fanpage colocar no meu perfil né mas mais a fanpage porque a fanpage é um lugar que o pessoal gosta mais de curtir compartilhar né de compartilhar e são muito interessante isso daí é para você colocar na sua fanpage ok esse vídeo serviu para você foi bom para você deixa o seu like não não deixe de deixar o seu like aí o seu comentário isso é muito importante para mim e tenha uma boa sorte e muito sucesso olá pessoal seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal eu quero pedir desculpa para toda a minha audiência aqui do canal e eu tive oito meses afastado do canal sem poder gravar vídeos eu tava com problemas problemas de saúde e aí